Opa galera, estamos de volta com mais um vídeo de Resident Evil Village aqui no canal, continuando exatamente onde a gente parou, então já deixa o seu like aí pra apoiar o vídeo e também não se esqueça de se inscrever pra tá recebendo mais conteúdo como esse, beleza? Então bora lá, sem mais enrolação, vê o que nos aguarda logo mais então. Então, procure a Rose. Bom, no último vídeo a gente chegou aqui no castelo então, da Dimitrisky, mas a gente foi então abordado pelo Heisenberg, o maluco é um magneto, né? A gente foi sequestrado e a gente se deparou então que a gente estava à frente de todos os cavaleiros, assim por se dizer, eu diria, aqui do castelo então. E ele botou a gente pra fugir do... Fugir das armadilhas aqui então, certo? A gente parou exatamente aqui. Então a gente vai adentrar aqui então essa porta e seguir em frente, beleza? Rapaziada, espero que vocês estejam curtindo o jogo aqui, tanto quanto eu, porque... Tá muito bom. Ok, fecharam a porta aqui. Vamos ver se o Ethan fala alguma coisa. Fala não. Então vamos seguir aqui. Uma coisa que eu notei é que, ó, a gente está com nossas armas, velho. O cara sequestra a gente, mas não tira então nossas armas. Ó, temos uma armadilha aqui, então talvez a gente vai continuar fugindo. Então vamos lá. Não? Não. Ó, você tem que tomar cuidado aqui, velho. É que nem o bagulho do Lucas, velho. Se você não prestar atenção, você vai se fuder. Bom. Não temos itens aqui. Então vamos só seguir. Esse barril aqui não dá pra quebrar. Então vamos embora. Destranquei aqui. Ah, a gente voltou exatamente... Ah, tá, certo. A gente voltou aqui. Foi exatamente aqui onde o Heisenberg pegou a gente. Na hora que a gente ia mexer aqui então com essa alavanca. Ok, imagino eu que essa não seja a entrada principal pro castelo, né? Meio que é uma entrada pelos fundos. Mas vamos lá. Ah, tem um espantalho ali. Eu achei que era uma pessoa, velho. Beleza, estamos aqui fora. Vamos só ver se não tem itens. É importante. Tô ouvindo os corvos. Ah, estão ali. Ah, não foi. Tudo bem. Os corvos são importantes pra gente conseguir aqui então... Nossas moedas. Ah, tem um... Uma coisa ali, ó. Tem que ver se eu vou conseguir pegar tudo, velho. Eu duvido, mas... Né? É foda. O outro eu não consegui. Acho que eu teria que ficar mais perto... Pra pegar todos. Bom, chegamos aqui então no castelo. Ah, eu estava esperando você, senhor Wintas. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas? É. E você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos. Pode me chamar de duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos... Tudo o que precisar, eu arranjo. Ok. Pegamos... Achamos o duque aqui, né, mano? O maluco fica na frente do castelo. Vamos ver se não tem coisa aqui. Esse baúzinho aqui, hein, duque? Você deseja fazer uma compra? Um presente chegou para você, meu bom homem. Bom, você pode comprar itens na loja. Ok. Carteira do duque. Tudo tem um preço. Vamos aqui nas armas. Essas são as armas que a gente tem. A gente consegue fazer, então, upgrade. Bom, essa pistola aqui... E essa shotgun, eu acho que não é interessante ainda fazer upgrade, né? Vamos ver aqui os suprimentos. A gente consegue comprar bala de shotgun. A receita de munição de espingarda. Munição de fuzil de precisão. Temos um sniper aí, então. Receita de minas. E primeiro socorro. Seleciono o item para comprar. É de graça? Não estou entendendo. Amuleto de arma do Mr. Harkun. Peça personalizada de espingarda. Equipe para dar um charme. Medicamento que, quando está desferida, fecha acordes, age como coagulante e restaura as funções do sistema danificado. Tá, vamos pegar isso aqui. É zero, né? Uh, vamos pegar essa gasoa. Também. Tá, isso aqui, eu acho que não... A gente não precisa pegar. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. Referência completamente a Resident Evil 4 aí, velho. Vamos ver. A carteira de Duque. Tudo tem um preço. Ah, tá. Então, isso aqui é para a gente vender. Ok. Armeiro, aqui sua grana rende mais. Tá, então não tem armas aqui ainda para a gente comprar, aparentemente. Então... É tudo um investimento. Vamos só seguindo. Valeu, Duque. Vamos simbora, velho. A gente tem 1.500? É isso mesmo? Deixa eu só checar aqui de novo. Isso, a gente tem 1.500. Custa 6.000 o negócio aqui, ó. Porque a gente matou pouquíssima gente. A gente matou pouquíssima gente, velho. Então... Mas como é que a gente... Coisa aqui. Ah, tá. Aí aumenta para 110. Bom, vamos seguindo, né, mano? A gente não tem tanto dinheiro. E a gente também não achou nenhum tesouro. Bom, agora a gente tem que tomar cuidado, velho. Entrando no castelo da Lady Dimitrisky. Vamos ver o que nos aguarda aqui, velho. Castelo Dimitrisky. A Rose tá aqui? A Rose tá aqui? Será, mano? Foi mal aí, Alcina. Isso aqui é uma porta? Hum, também a gente ir pra lá. Tem uma outra porta aqui. 5 de janeiro. Rednick. Parto de um menino, três meninas. 28 de janeiro. Mãe Miranda. Reunião com a senhorita Dimitrisky. 1º de fevereiro. Duque. Discussão de negócios. Olha aqui, então. Três filhas. Bela, Cassandra e Daniela. Então, as filhas... Da Lady Dimitrisky aí. Temos aqui. Será que a gente tem um mapa? Negativo. Bom, vamos checar aqui a sala de máquinas. Eu imagino que deve ser. É um elevador. Tem nada aqui. Temos dinheiro. O elevador não funciona. Então, vamos vazar. Uh, isso aqui. É óbvio que quebra, né, mano? O bagulho tá reluzente. Consegui devagar, velho. Essa parte aqui eu acho que eu já vi na demo, velho. Não sei dizer. Não quebra. Está trancada pelo outro lado. Ok. Mais vasos. Tem erva aqui? Não. Caralho, mano. Esse castelo vai ser foda de explorar, hein? Explolar. Explolar. Ih. Já não sei falar mais não, velho. Um grito do caralho. Tem uma escadaria pra cima. Aqui já tá aparecendo o... O ca... O... A mansão do 1, velho. Esse hall aqui. Para que a salvação possa... Eu nem consegui ler, velho. E ainda veio uma cutscene fodida. Procura o Bauru. Meu Deus, velho. Sangue de homem. O Ethan só se fode, né, mano? Acabou de entrar no castelo e já topou com as minas. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. É agora. Vamos dar uma olhada. Ora, ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmão Sandro, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Porra, minha mão já tá machucada, fia. Está ficando meio em cima. Vamos devorar a carne dele depressa, mãe. Mas fui eu que capturei ele. Ora, ora, meninas. Antes tenho que informar a mãe, Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante pra todo mundo. Levantem-no. Espera. Ah! O que? Oh, cuidado com o que deseja. E tem que ir. Sim. O que é isso? Vamos fazer de pinhata? Não! Espera. O que estão fazendo? Ah! Tô preso, cara. Se balança aí, Ethan. Cadê? Meu Deus do céu, velho. Os ganchos estão tudo na minha mãozinha aqui. Ai, nossa. Ele puxou com tudo, velho. Porra, Ethan. Você tá partindo sua mão no meio, moleque. Ah, tem um remedinho aqui ainda. Achei que ia mostrar ele se regenerando, velho. Cadê? Não, o corte tá aqui ainda. Mano, é que a minha teoria, velho. Desde Resident Evil 7, o Ethan é infectado pelo vírus da Evelyn lá, né, mano? O remédio faz com que os agentes regenerativos da Evelyn atuem sobre o Ethan. Mas, né? Até porque ele foi mordido aqui pelos Lycans, né, mano? E ele não se transformou igual o outro velho lá. O que é meu estranho. Bom, taça de carmezim. Tesouro. A gente consegue dar uma olhada aqui. Examinar. Vamos ver se tem alguma coisa. Dentro. Não. Acho que não. Só uma taça bonita aí. Tá. Ela puxou isso aqui, não foi? Pra fazer alguma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente ainda tá com nossas armas, mano. É incrível. Vamos vazar. Bom, vamos usar aqui então a gásua. Espero que seja alguma coisa relevante. Bala de shot. Ok. Bom, eu imagino que a gente não vai dar tiros nelas. Porque elas são insetos, né? É que nem lá na... Com o bagulho da Margaret. A gente... Acabei de olhar essa gaveta. A gente... Atirar não vai adiantar muita coisa. Então, a gente só tem que... Esperar ela se materializar, provavelmente. Ao menos que a gente ache um lança-chamas. Olha o ratão, mano. Mickey Mouse. Dá pra quebrar isso aqui? Dá. Tem tesouro? Não? O que que é isso? Ah, tá. Peça pra fazer munição. Mano, esse jogo, as texturas, mano. Ambientação. O bagulho é lindo demais, velho. Anel de olho castanho. Vamos pra cá. Fluido químico, boa. Quanto é que a gente tem aqui? Pra criar. A gente consegue criar três remédios. A gente tem quantos? Temos três. Então, tá tranquilo. Deixa aí. Sai quebrando todos os vasos dela, velho. Só deixa eu olhar aqui. Tá. Essa porta, tecnicamente, é a porta lá do quarto. Ok. Exatamente. Então, a gente vai fugir aqui, velho. Porque se dá pra gente meio que despistar, né? Indo pra ali. O que que é isso? Fragmento de cristal, boa. É tipo a Spinal. Surgiu umas estátuas aqui, velho. Tá. Anel de olho castanho. Uma gema em forma de olho está mal encaixada nesse anel. Parece que vai ser bem... Parece que vai sair bem fácil. Vamos verificar aqui. Olho castanho. Tá. Então, a gente vai botar em algum lugar. A gente precisa achar... Coisas pra botar aqui, velho. Peças pra encaixar. Ok. Então, vamos subir aqui. Mano, essa mansão é muito linda, velho. Aqui é pra tá fechado. Ah, tá. Aqui era o... A outra sala que tava trancada. Pelo outro lado. Mano, não vou mentir, mano. Tô tenso aqui, velho. Xícara cheia de sangue. Mais moeda. Daqui a pouco a gente tá rico, velho. Mas essas gavetas nunca tem nada, velho. Isso tá trancado pelo outro lado. Eu preciso de alguma coisa pra... Né? Abrir essas portas aí. Mas eu acho que... Realmente tá abrindo pelo outro lado. A gente só consegue ir pra cima. Então a gente vai pra cima. Quarto do vinho. Ixi, eu tenho um medo, velho, de ir pra... Pros bagulho. Calma aí, vamos entrar aqui. Mais fluido. Mano, tá dando bastante coisa pra gente. A vinicultura do castelo de Mitrisc tem origem do século 19. Muito antes dos atuais moradores do castelo. Não, século 15. A Alcina de Mitrisc usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso. Seu melhor vinho é o Sangues Virginis, ou Sangue Virginal, que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateadas. Um frasco com flores prateadas. Que porra que é essa, velho? Você não pode usar isso aqui. Eu tô tentando entender o que é isso aqui. Será que é pra botar o vinho? Isso é interessante. Espero que não tenha ninguém aqui, velho. Vamos por esse lado aqui. Mais uma porta trancada pelo outro lado. Aqui vai dar onde? Não fala. Não fala. Não dá nenhum lugar aqui, velho. Vamos pro outro lado. Mano do céu, velho. Tá, tem um bagulho aqui pra eu te botar o olho. Mais munição. Vamos botar o olho. Que isso? Entrou dentro de mim, velho. Ah, começou a putaria já. Porque eu não abro o mundo. Deixa eu amarrar você. Tá vivo, amor. Ai, caralho, que susto. Como prefere que eu te leve? O que é que eu faço, velho? Você vai ficar lindo disposto no salão. Ai, ai, caralho. Nossa. Ai, velho, eu não sei. Ai, velho. É pro outro lado que era pra eu ter ido, velho. Eu me mosquei. Mas dá pra quebrar aqui. Desce, desce. Tá. Será que a gente ficou safe? Acho que sim. Meu Deus do céu. Tem um falho aqui. 9 de junho de 1958. Foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque descobrir que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram que nunca, para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. 23 de junho de 1958. Trabalho no castelo há duas semanas e estou um pouco receosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhora da Daniela cortou seu pescoço com uma faca. E à noite, ouço gemidos, como se houvesse fantasma nos corredores. Quero ir embora. 8 de julho de 1958. Não sei o que fazer. As moncinhas estavam reclamando que estava quente e abafado demais no jantar. Então abriu uma flechinha da janela. Feche, feche agora. Elas gritavam em uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. É verdade, né? A gente não encontrou criados aqui. Elas devem ter... Chupado o sangue de todo mundo, velho. Tem que olhar bem os cantinhos, olha. O jogo aparece aqui. Caralho, hein, velho. Olha que bela. O que a gente faz aqui? A gente sai, velho. Ah, ela saiu. Pô, se pra você ser desse tamanho... Ela trancou a porta. Eles tinham que, né? Fazer uma porta maior pra ela, velho. É, como eu tava dizendo ali atrás, antes da gente bater com a alcina... O jogo parece que mostra os itens mesmo a gente não estando... Olhando diretamente pra eles. Isso é bem da hora, velho. Porque aí pelo menos a gente não perde tantos itens. Bom, ela fechou ali. Então tá certo. Vamos continuar. Tirando o fato das irmãs aparecendo aí... Tá bem tranquilo, velho. É foda diferenciar todo mundo, né? Vocês não acham que vai dar merda aqui? Ok, são os Espartas. Confia na luz. Ah, tá. Calma, mas eu vou precisar atirar? Sério? Ah, tá. Não. Mas, pô, podia ter uma animação, né? Por que eu ficar fazendo isso? Começou os enigmas. Meu Deus do céu. Confia na luz. Me dá uma luz, mano. Não? Ah, tá. Ainda tem uma lanterninha aqui. Sangue preto, velho. Tá coberto de sangue ressecado. Acho que não vai ter itens aqui não, mas... Não custa olhar, né, velho? Caralho, viu? Esse jogo já é escuro e me manda pra um lugar que não tem luz. Candidatas. Candidatas. É, pessoal. Eu não li o nome da Rose ali não, né, velho? Muito bagulho aqui, velho. Irina, apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Luiz, apetite saudável. Ingrid, instável. Às vezes alerta demais. Eu acho que é isso aí mesmo, mano. Ai, caralho. Que susto, filha da puta. Brinca 5 não, velho. Ai, velho. O que que é isso? Tem um monstro aqui? Arrastando um bagulho, velho. Caralho, calma. Caralho, tem um monstro de espada. Não só um. Ah, são os cavaleiros, será, velho? Tu tá de graça com a minha cara, né, velho? Calma. Nossa. Eu podia ter afastado ele. Calma que eu quero driblar todo mundo, velho. Ai, cara. Eu fiquei preso. Ai, nossa. Meu Deus do céu, eu fiquei preso. Sai. Corre, corre, corre. Nossa. Tá, segura. Ah, mas eu queria pegar o dinheiro deles. Eu vou usar shotgun aqui, rapidão. Foi? Foi nada. Sai de mim. Eu e minha mania de querer usar a faca, velho. Ai, caralho, que susto. Foi. Nossa, velho. Eu vou usar um remédio aqui, que a gente tem três. Mano, essa pistola aqui não... Não é muito boa, né, velho? Ai, tem mais cara, velho. Não é possível. Não? Tem sim, tem sim. Ai. Bomba de tubo. Cadê o bicho, velho? Ah, tá aqui. Que porra é essa? Mano, eu tô num labirinto, velho. É só pra eu poder espistar eles. Caralho. E aí, vocês vão entrar aqui, velho? Opa. Oh, bom dia. Ai, nossa, que mentira que você acertou, velho. Não. Caralho, achei que... Calma aí, mano. Puta que pariu, velho. Tem um buraco aqui também. Eu vou correr, velho. Eu sei que os caras dropam money, mas puta que pariu. É muito bicho. Ai, droga. Eu preciso de uma chave ainda. Tu tá aqui, mano. Ai, caralho. Ela atravessou essa porra. É lógico que atravessou. A menina é inseto. Ah, velho. Ai, ai. Que? 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 Que ferramentas você prefere? Não prefiro nada. Eu quero... Passar. Eu quero ir embora. Como é que eu... Meu Deus do céu. Eu quero explorar e ao mesmo tempo eu quero matar a vaga muda. Sai, sai, sai. Eu não vou ficar atirando em inseto, né, velho? Eu precisava da chave, velho. Ai, meu Deus. Boa, Ethan. O que é que eu faço? Eu atiro? Ai, ai. Achei que era pra eu fugir. Ela não vai passar aqui, né? Vai. Ai, caralho. Que isso? Passou sim. Calma aí que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu, tipo, bato nela ou eu vou embora. É, eu acho que eu... Hum. Acho melhor ir embora. Eu não sei se eu peguei alguma coisa, velho. O que é? Não dá pra eu ir embora. Ai. Toda hora é isso, velho. Cansou? É, eu que cansei, velho. Não, não, não. Não pode o que, filha? Vem, então. Solada, filha. Na faquinha. Torço de cristal. Ca-ra-lho, velho. Eu achei que nas balas eu não ia machucar ela. Eu não sei se foi a luz ou se foi o vento, velho, que... Deixou ela fraca, velho. Nossa, mano. Tá. Vamos seguir mais aqui. Uh, a garrafa da Dmitryski. Não é? Essa garrafa aqui? É, isso aí mesmo. Hum, será que a gente consegue botar lá, velho? Mais uma pro porão. Ela só derramou a sopa. Todas sabem o que acontece quando você vai pro porão. Nunca mais é visto. Elas drenam seu sangue... Eles drenam seu sangue e sua alma fadada a vagar pelos... Eles drenam seu sangue e sua alma fadada a vagar pelos corredores. Saí à procura dela e quando eu encontrei ela estava sob pele... Só pele e osso, roendo a carcaça de um rato. Suspeito que seria o próximo. Meu Deus do céu, velho. Eu sou horrível. Meu adicção tá horrível. Olha aqui. Tá aberto aqui também. Mentira que vai vir outra já. Bom, vamos aproveitar aqui e fazer mais munição. A gente faz 15 de 15. Ok. 80 balas. Acho que tá bem tranquilo, velho. Hum, gásua. A gente não acha gásua, velho? Leme, compensador de recuo. Boa. Equipadaço. Tranquilo. Dá pra botar duas peças personalizadas na pistola. Vamos arrumar inventário aqui, né, velho? Apesar de que é horrível arrumar inventário no teclado, velho. Esse controle é muito zoado. Ah, tem uma gásua aqui. Caralho. Aonde que era isso aqui? Aqui? Dei carregar a shotgun também. Estatueta anjo de madeira. Beleza. Agora onde é que a gente bota isso aí, velho? É um tesouro? Hum, é um tesouro. Boa. Examinar. Será que tem coisa? Não. Torço de cristal aqui. Também é tesouro. A gente pode vender, então, essas coisas, né? Só os itens chaves. Por exemplo, aqui. Porque eu imagino que a gente tem que botar lá. Procure a Rose no castelo. É. Mas a gente tem que botar aqui. Cadê? É aqui. Salão dos quatro. Busco dos quatro anjos. Não. Não era aqui, velho. Acho que era no segundo andar. Enfim. Vamos seguindo aqui. Precisa dar chave. Não sei se eu tô ouvindo coisa. Isso. Bolô. Aí a gente vai lá em cima e bota o bagulho. Vamos rapidão aqui. Se ela não tiver aqui, velho. Não tá. Tá. E a gente bota. Uh. Salinha secreta. Fálvora. Chave do pátio. Boa. Ela vai brotar aqui. Quer ver? Não? Tá. Agora essa sala do pátio. Onde é que é isso? Ah. É lá no segundo andar? Chave do pátio. Aqui. Aqui embaixo? Ai, calma. Cadê a escada, velho? Tô louco. Vamos dar o pátio. Ai, caralho. Que susto. Vagabunda. Ah, não. Ah, velho. Vem cá, então. Ah. Que sede. Ai, não era aqui, velho. Que eu queria ir. Agora eu já buguei. Onde é que eu queria ir, velho? Minha garanta tá tão seca. A gente precisa ir lá onde é que a gente passa nos lugares, velho. A gente despistou ela? Mas ela sabe onde a gente não está. Ai, velho. Ai, 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 ai. Nossa, velho. O FPS até caiu. Por que eu tô apanhando tanto? O que tá acontecendo? Eu quero saber por que eu tô apanhando tanto, velho. Eu voltei pro meu lugar, velho. Não é possível. Calma. É que eu desci a escada, né, velho? De onde que a gente veio, rapaziada? A gente não veio daqui. Meu Deus do céu. Eu precisava... Muito sabedão de onde a gente veio. Uf! Calma, calma, calma. Segura. Nossa, velho. A gente precisava descer, velho. Porque é lá embaixo onde que tem uns... Os lugares. Tá, ela vai brotar aqui. Será que a gente consegue desviar dela, velho? Vai! Ah, mano. Sai de mim, vagabunda. Ai, tá. Ai, nossa. Era aqui mesmo, velho. Cadê? Ela vai vir atrás de mim? Ah, vagabunda não vai vir atrás de mim. Tá na minha esquerda. Nossa, ela... Caralho, viu, velho? Achei que era pra gente matar ela. O ruim é que eu queria ir lá no duque, velho. E ela tá lá. Nessa porra. Tá, calma. Vamos ver o que a gente tem aqui, velho. Não sei nem o que a gente pegou. O que a gente pegou, velho? Nossa, eu não faço a mínima ideia. E tem bagulho pra pular, pra descer. Mais chave. Nossa. Ela tem uma porta ali. Tá trancada aqui. Alcina. Tá bom. Seguinte, rapaziada. Se a gente vai topar a calcina, eu vou deixar isso aí pro próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Mano, tá insano demais, velho. Eu quero logo trazer o próximo episódio pra vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiram novamente. Um grande abraço do pai. Vocês são foda. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto